O resultado do Enem 2016 já está disponível na internet. Os 6 milhões de candidatos que fizeram as provas já podem conferir as notas na página do participante do Enem. Para acessar é necessário informar o CPF e a senha escolhida na hora da inscrição. Os estudantes têm acesso a uma tabela com a nota obtida em cada uma das provas de diferentes disciplinas, mas eles ainda não têm acesso ao espelho da redação com a correção mais detalhada do texto que será divulgado posteriormente. A polícia prendeu o grupo de criminosos que assaltaram a agência dos Correios em Presidente Figueiredo. Parte do dinheiro também foi recuperada. Os suspeitos eram especialistas em roubos de cofres inteligentes. O primeiro a ser preso do grupo foi Marcelo Pires de Melo, pela Polícia Rodoviária Federal, horas depois do crime. A prisão do restante foi entre ontem e hoje aqui na capital. Com os criminosos foram apreendidos quase 112 mil reais e este revólver calibre .38 que teria sido utilizado em outros roubos. Durante os depoimentos, as informações deles divergem em alguns momentos. Eles mencionam que houve uma quantia de 170 mil, outros falam que de 150 mil. Os Correios ainda não mencionaram a quantia estabelecida. Segundo a polícia, em menos de 30 dias, o grupo de criminosos cometeu sete assaltos em comércios, cofres de empresas e casas aqui em Manaus. O último crime foi em uma agência bancária, em Presidente Figueiredo, nesta terça-feira. Este vídeo mostra um dos roubos, dessa vez a um cofre inteligente. No dia 17, por exemplo, eles roubaram um cofre inteligente da empresa Global Service. Outros dias eles roubaram residências, três residências. Eles roubaram também estabelecimentos comerciais, salão de beleza na empresa, no bairro da Compensa. E ontem, por volta de 14 horas, eles resolveram adentrar na empresa dos Correios. A polícia ainda procura por um quinto envolvido, identificado como Antônio Marques Almeida dos Santos, cunhado de Marcelo Pires de Mello, que já está preso. Em depoimento, Luiz César Machado confessou que além de ajudar nos roubos, estuprava mulheres. O modo operante do Luiz, após o roubo, era estuprar mulheres que estavam dentro de residências. Então, houveram dois casos de estupros a mulheres e a partir daí serão apurados todos esses procedimentos, onde responderá não só por roubo, majorado, associação criminosa e também o estupro. Luiz César Machado, Marcelo Pires de Mello, Oscar Célio Carneiro e Valéria dos Santos vão responder por roubo, majorado e associação criminosa. A arrecadação com o IPTU deve aumentar 10% este ano. A prefeitura tem dado desconto para quem paga em cota única. Ruas buracadas é sinal de transtornos. Em várias zonas da cidade, os moradores reclamam. Daniel mora no Alvorada. Eu já estou aqui por volta de um ano e desde que eu me entendo, sempre esse buraco esteve dessa maneira. É só ter problemas assim que os moradores começam a questionar o pagamento dos impostos. Eu, pelo menos, eu pago o IPTU 200 reais. Vendo o IPTU, 200 reais. Pois é, dona Raimunda. O problema é nas ruas. Mas qualquer cidadão que tem posse de casa, terreno ou apartamento em área urbana deve pagar o IPTU. O tributo ajuda a prefeitura a melhorar a cidade. E entre os serviços está o de recapiamento das ruas e o tapa-buracos. É um imposto que é revestido em toda a cidade, para pagar o lixo, pagar a saúde, a educação, toda a infraestrutura da cidade, manutenção das vias. Ano passado, a prefeitura de Manaus arrecadou, de janeiro a dezembro, 184 milhões de reais em IPTU. Para este ano, esse valor deve ficar bem maior. Entre 200 e 203 milhões de reais, entendeu? É um valor ainda baixo para uma arrecadação de uma capital. Mas Manaus está com crescimento, dentro dessa realidade da cidade, a gente está crescendo o IPTU. A gente espera ter esse crescimento de pelo menos 10% na arrecadação em relação ao ano passado. As guias do IPTU e os alvarais de funcionamentos já estão disponíveis no site da CEMEF. Como no ano passado, quem pagar em cota única vai ter um desconto de 10%. A Cátia ainda não veio pagar, mas sim informar sobre o imposto. Eu quero ver se eles conseguem, se eles vão isentar alguma coisa, porque minha mãe já é aposentada. Aí eu quero ver como é que vai ficar essa situação, na realidade. Quem não conseguir pagar o documento pela internet pode comparecer na sede da CEMEF, na Praça 14, com documento de identificação. A data para o pagamento da primeira parcela ou cota única do alvará vence dia 6 de fevereiro e o IPTU no dia 15 de março. E a procura por vagas de emprego no CINE aumentou nesse começo de ano. Quase mil pessoas são atendidas todos os dias. Salão de atendimento lotado. Tem sido assim desde o dia 2 de janeiro. É muita gente em busca de um emprego, querendo começar o ano trabalhando. Mas o Eduardo ainda não conseguiu o que queria. Trabalho no polo industrial, sou industriário. Infelizmente, segundo o que ele me informou, no momento não tem nada certo. Mas para a semana, quem sabe. Arralado conseguir, né? É, o negócio está difícil. Todo mundo aqui teve a mesma ideia, mas a maioria nem precisava ter vindo ao CINE. Bastava ter visto as vagas disponíveis na internet. O trabalhador vai entrar no site e vai conseguir ver as vagas que tem para o seu perfil, né? Aquelas vagas que tem dentro do perfil que você cadastrou no CINE estarão disponíveis nesse site. Então não tem precisão da pessoa vir para cá de madrugada, dormir em fila, somente para pesquisar vagas. O Adriano, por exemplo, veio apenas se informar. Você entrou no site para ver o que tem de vaga disponível ou não chegou a fazer isso? Não, não cheguei não. Em busca de informação mesmo? Isso, é informação. As vagas ficam disponíveis no site www.maisemprego.mte.gov.br. O trabalhador pode consultar com o número do PIS. A oferta, nesse começo de ano, aumentou. Superou um pouco a expectativa para esse início de ano. Não quer dizer que temos várias vagas, né? Mas temos um número bem maior do que no ano passado. Os postos do CINE atendem, em média, 900 trabalhadores para serviços de cadastro e encaminhamentos. O setor de hotelaria é o que mais tem contratado em janeiro. Mas um relatório do Ministério do Trabalho e Emprego apontou as funções mais oferecidas em Manaus por meio do CINE nos últimos 12 meses. E foram essas, alimentador de linha de produção, faxineiro servente de obras, ajudante de motorista e vendedor de comércio varejista. O comércio, por sinal, foi um dos setores que mais contrataram no fim do ano passado. Prova disso é que ainda tem gente que entrou como temporário e corre risco de ficar, hein? Ainda mais nessa crise, né? É sempre bom ter um trabalho para garantir o nosso sustento do dia a dia, né? Mas nas lojas, as contratações só voltam a ser feitas em fevereiro. No próximo bloco, o ministro da Defesa vai a Tabatinga e região de fronteira do Amazonas monitorar ações de combate ao tráfico de drogas. E nós vamos mostrar as novas tecnologias que movimentam o mercado de games. É depois do intervalo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma